Fuck that little mouse, cause I'm an albatross WEEE E aí galera, beleza? Está começando mais uma série dentro do canal. Vamo começar mais pergunta. Fábrica de Idiotas Oficial perguntou, Tica, qual é o melhor animatronic do jogo? É lógico que que é, maluco. Cê tá tirando o que que é pra... Es 2017 perguntou, faz bir. Bir! Bir! Eu moro na minha casa perguntou, Duvido você passar um trote no Patrick do Bob Esponja. Alô? Alô? É do açougue? Não, não é não. Então não é do açougue! PES 2017 perguntou, qual é o meme do momento? PES 2017 É do açougue! E aí. I André. Opa, cara está! Jennifer Hudson perguntou Você gosta do Bonnie? Claro, eu gosto muito do Bonnie Olha, eu vou mostrar pra vocês Como eu gosto deles Você vai ver Felipe Neto perguntou Como eu faço uma pergunta? Então é isso aí galera E não se esqueça do like E para fazer sua pergunta Para o próximo Pergunte a Chica Deixe nos comentários Hashtag Pergunte a Chica e sua pergunta Nunca perca suas esperanças As perguntas desse vídeo ainda estão valendo Para o próximo vídeo de Pergunte a Chica Mas não quer dizer que só por isso Você não vai perguntar mais Eu preciso saber se vocês estão gostando Desta série para continuar com ela Então preciso que este vídeo Chegue até 20 likes para a parte 2 Então compartilha o vídeo Se inscreve no canal E deixe seu like E até o próximo vídeo de Pergunte a Chica Quem é alfinete?